Aí é briga de pai e filho, hein garoto? Pai e filho, com pai na gaiola pequeno, filho na ralhura Força livre de 4x4 Acendeu, primeira luz, a segunda, a terceira apagou O bicho pega, hein? Vai entrar pra história, briga entre pai e filho aqui, menino Força livre 4x4 Ih, ah, ih, larga garoto Ih, é derrubar, é perigosa, é venenosa É um parceiro contra seu filho, tia lei Não, 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 tá concorrindo a rota Vai lá, vai lá, fecha seu tempo, garoto Faz seu nome, meu filho E o piloto vai ir, concorrer a sua rota